Eu também tô muito saudade de você Eu também te amo Eu sou loucamente apaixonada por você Karina? Meu morquinho é ela É... Eu sou a prima dele Prima? Sério? Que bom! Faz quanto tempo que vocês estão juntos? Nós estamos namorando 8 meses 8 meses? Nossa Nossa prima, você me falou que você tava com alguém Mas ele te leva pra sair Depois do trabalho? Com certeza, ele me leva Ele conquistou meu coração, sou loucamente apaixonada Ah, ele é assim mesmo Carismático, romântico Ele é esplêndido E ainda, ele me deu esse colar Nossa, sério? Que lindo E eu tenho até uma pulseira correspondente Nossa, que lindo Eu amei E hoje nós vamos tatuar No dia que a gente começou a namorar Sério? É data de namoro de vocês? Nossa, primo Que legal, hein? Bacana, hein? Gostei da sua atitude Ah, meu amor O que você acha de a gente convidar ela Pra gente sair juntos? Verdade, primo Por que que não sai nós três, né? Vai ser divertido Super divertido, hein? E deixa eu te perguntar Você namora? Você é casada? Então, eu era casada, né? Porque agora eu tô em processo de divórcio Você acredita? Péssima notícia, hein? Sério? Então, primo, você viu? Aham Nossa, é tão triste Mas eu vou indo que eu tenho compromisso Mas se cuida, tá? Tá bom Nossa, mamãe Como que a sua prima é tão legal, né? É Nossa, mamãe Como que você teve coragem de fazer tudo isso comigo? Oito meses de relacionamento com aquela mulher Com ela e comigo, né? Me traindo Nossa, sinceramente, eu tô muito decepcionada Em um ano de relacionamento Eu fazendo tudo por você Tudo por você E você jogando tudo fora Você é um cego Porque você não enxerga isso Cego não Cego não Você nem saiu comigo? Olha, você não ouve me comparar com aquela mulher sim, hein? Ué, mas você quer o quê? Por que você não falou tudo lá na hora lá? Você acha mesmo Que eu vou fazer um barrado por causa de você Você não vale nada Você nunca valeu nada, tá? Ah, já que eu não valeu nada Por que você não pediu o divórcio? Agora é tarde Agora que eu percebi isso Não, você pode ficar tranquilo Que eu vou pedir o divórcio Pode ter certeza disso, tá bom? E eu nunca que vou brigar com você Porque você não vale nada E quer saber de uma coisa? Eu desejo que futuramente Você encontre uma mulher que nem eu Que fazia tudo por você Né? Mas você não enxerga isso E outra coisa As suas coisas já estão todas arrumadas Você pode pegar suas coisas e ir embora da minha casa, tá? Amor Oi Eu trouxe uns negocinhos pra nós dois fazer uma janta hoje O que você acha? Eu fazer janta? Eu não vou fazer janta não Você tem dois braços, duas mãos Você vai fazer janta Eu não vou fazer janta Poxa, mas eu... As minhas mãos só pra mim fazer minhas unhas Eu cheguei cansado Eu tava trabalhando O problema é seu, né? Poxa, eu podia fazer uma jantinha com a gente Eu não vou fazer janta não Poxa, mas por que tudo isso? Abaixa seu tom de voz Tá achando que você tá falando com quem? Eu tô indo pra praça, tá bom? Meu amor Você pode dar seu cartão pra mim? Vou fazer umas comprinhas Então o que você vai fazer? Vou fazer umas compras Vou fazer umas compras Eu tô perdendo na praça Você vai com quem? Vou com o meu amigo Ah, guarda a comida pra mim, tá bom? Tchau, já tô indo Tchau Meu amor Eu vou largar dele Ele é muito inútil Ele acha que vai ficar fazendo as coisas pra ele Ai Não sei não larga dele Carinha Eu preciso conversar com você A gente não tem nada pra conversar Mas eu preciso, por favor, me escuta Tá, fala logo que eu tô esperando alguém Por favor Eu preciso pedir pra você perdão De tudo que eu fiz Eu queria que a gente voltasse como a gente era antes Um belo casal Me perdoa Eu sei que foi errado Tudo que eu fiz foi errado Mas me perdoa, por favor Aceita eu de volta na sua vida Olha, Paulo Se você realmente me amasse Você não teria traído Com aquela mulher Eu até te perdoo Só que eu não posso voltar com você Por quê? Eu superei E agora eu estou namorando uma outra pessoa Alguém que me valoriza Da maneira que eu sou Que você não soube valorizar Toma Oi, meu amor E aí, meu bem Paulo Você por aqui? Sim Falando com a minha futura esposa O senhor me perdoa Eu tava conversando com ela Eu era o ex-marido dela Não sei se eu ouvi falar Ex-marido? Nossa, e não valorizou Uma mulher tão bonita como essa aqui? Não, infelizmente eu não fui De não conseguir O que é isso, Paulo? Me perdoa Não, fique tranquilo Segunda-feira lá na empresa Eu vou falar, tá? Tá ok A gente se fica lá na empresa Beleza Eu jamais pensei que você Fosse ex-funcionário meu Como que a vida é? Eu tive um relacionamento com ele Só que ele acabou me traindo, né? E aí eu acabei Tocando a minha vida, né? E é isso, né? Aquele estado Quem planta, colhe Verdade Tocando a minha vida, né? E aí you Obrigado.